Olá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, Honda Civic EXL, ano 2017, na cor cinza metálico, famoso cinza bário O EXL vem recheado de opcionais, bastante opcionais iguais os do Touring, 4 pneus Faristons novinhos Olha que carro lindo, já tá com engate, ele vem câmera de ré original Vou mostrar aqui a parte interna dele já, olha que carro muito bem conservado Setinhas no retrovisores, faróis e milhas com LED Carro lindo, impecável, hein? Vamos lá mostrar o interno? Aguenta aí Acabamento é muito bonito, ele tem aqui retrovisores elétricos, rebatíveis Olha lá, que top Abertura interna do porta-malas Bancos em couro, regulagem de altura Regulagem de altura do volante Controle de estabilidade Painel todo digital Aqui você muda o computadorzinho de bordo, tudo no volante Com o modo multifuncional Dá uma olhada no porta-malas Enorme Tem a opção de rebater os bancos pra carregar uma coisa mais comprida Ele tá com essa proteção que é emborrachada Pra você fazer arragar essas coisas e não Sujar o carpete Vou mostrar também o cofre lá rapidamente Carro todo selado Originalzinho Muito bem cuidado Vale a pena conferir aí Motorzão 2.0, flex do ônibus Câmbio CVT É isso aí, vem pra cá Financio pra você até 60 vezes Pega sua moto ou carro no negócio Estamos na Avenida São Paulo Número 819 Jardim Dona Regina Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo Trabalhamos aqui com carros e motos Estamos prontos pra te atender Fazer o melhor negócio pra você Jesner Motors Qualidade e confiança em carro de motos Vem pra cá